O banheiro nessa montanha aqui, não é só nessa montanha, em vários lugares do Japão é assim, olha a casinha que bonitinha que é, tem câmera, cara, pensa num lugar que é limpinho. Aqui é para pessoas que tem deficiência física, homem e mulher, olha só pessoal, vou mostrar para vocês aqui, olha que limpo, tem a parte do sensor aqui para ligar a luz, olha que limpinho. Aqui é outro banheiro, lavar a mão, banheiro normal, olha um monte de papel higiênico aqui, olha, e esse aqui é aquele tipo de banheiro que esquenta, é o bidê, né, o bidê é um banheiro normal. Japão é assim pessoal, sempre é difícil você não encontrar um banheiro que não seja desse padrão aqui, olha, super limpinho, não tem um sujeirinho no chão, para o lado de cá é a parte das mulheres, né, olha, tem a florzinha para o povo se sentir bem, banheirinho das mulheres aqui, olha. Olha o banheiro aqui, do deficiente, olha que bonito que é, beijinha, banheita, tudo bem limpo, tem uma armarinha aqui para a hora que vem limpar o banheiro, olha, tá vendo pessoal, super, super limpo, organização. Eco, 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 eco Japão mesmo. Eu vim dar uma desbravada de novo aqui, né, para ver se tinha alguém pescando aqui onde tomou banho sempre, né. Eles estão limpando, tá vendo, ó, que no mês 8, mês 7 em diante, quer dizer, já vai vir gente aqui, ó, para poder tomar banho no rio aqui, entendeu, fazer churrasco, acampar, e até o mês 6 e meio, mais ou menos, quase 7, ainda é de graça. Aqui, ó, ninguém cobra nada, né, para você vir aqui, mas depois disso, quando começa a vir a temporada mesmo do verãozão, aí os caras cobram meio dólar, é goreia coenho, aí fica 12 velhinhas aqui, ó, cobrando o goreia coenzinho aqui, 500 ien nosso, né, que é meio dólar, mais ou menos, tá. Ó, tá vendo, ó, 500. E eu estou lá embaixo já, tá vendo, pessoal? Eles estão arrumando isso aqui, ó, que antigamente, antigamente não, ano passado, os caras não estavam conseguindo subir aqui, pessoal. Aí, ó, eles estão arrumando aqui, ó, o tetozinho está aqui, tá vendo? De certeza, eles vão fazer uma rampinha melhor para o pessoal subir. É, hoje, passeamos um monte de lugar, mostrei ferramenta para vocês, mostrei um monte de coisa, e amanhã, talvez eu vá pescar, ou vá num camping, que tem uma montanha próxima daqui, muito legal. Oi! Tá vendo? Tá lá na água, será que conseguiu pegar um peixe? Vamos descer? Vamos descer, ainda tá bem. Bom, agora a gente vai descer. Aí o... Esse aqui é o desbravator. Pena que ele é pequenininho demais, mas esse aí, esse aqui faz a felicidade. Que lindo o desbrava, entra em qualquer buraco. Comprar uma lã do Cruiser, só vai mostrar o poder da pessoa, mas onde ela entra, quer dizer, onde esse entra, ela não entra, não. Que é muito gigante, pessoal. Ah, inclina ele. Tem que inclinar o gimbal, não pode deixar ele reto. E na instrução do gimbal, está mostrando que dá para a pessoa colocar o... É, um microfone nele, né? Ó, não sei se do Silvio ia dar, né? Bom, mas tá bom. Descendo aqui... Pensa numa escada difícil. Uma escada da lamentação. Olha aqui uma ideia aqui de escada para o Silvio. Olha só o que eu estava falando esse dia para ele hoje. Não, esse dia na live eu falei para ele, ó. É um pedacinho de terra, um tronco, mas um pedacinho de terra, um tronco. Mas não tem inclinação suficiente para fazer um tipo de escada desse. É. Desse pote aqui. Talvez ver, né? Mas vai dar trabalho. Né? Hum. Assim, beirando assim, a direita e a esquerda. Aí vai ter que abrir mais máxima. O ruim dessa escada aqui é que o degrau é muito longo. Você não consegue dar uma passada. Tem que descer um e ir em um e depois pular para o outro. Imagina subir com a churrasqueira. Dá trabalho para fazer, gente, isso aqui. O pessoal desce aqui com churrasqueira. Barraca. É doido. O cara já paga metade dos pecados. Só para descer isso aqui já. Não, descer dá jogo. Subir, né? É, descer também. É, descer já é ruim. Avalir subir. Isso aqui no Japão parece o piscinão de ramos. De tanta gente aqui, ó. No verão. É que louco. Aí paga 500 ienes. Aí você pode ficar aqui o dia inteiro. Mas agora é de graça. Ó, peguei a manha do Kimboza aqui, ó. Pessoal, será que a gente vai achar um ouro aqui, gente? Eu tenho um sensor de ouro. De procurar ferro, diamante. É tudo quanto é coisa dá para procurar. Mas só que a gente só achou até agora é tampinha de garrafa de cerveja. Mas a gente vai fazer um vídeo para vocês, né? É. Logo mais. Cadê o outro lance de escada? Olha. Essa pedra aqui é famosa na nossa região, ó. Parece esmeralda, não é verde? Quanto ficou. Essa aqui, ó. Tudo que é lá da montanha tem essa pedra verde aí, ó. É o símbolo aqui de Tokushima. Olha lá, pessoal. Agora vamos dar um... Olha os bambuzolas. Olha. Bonito, hein? Não deu pra mais um pescador. Cadê o pescador? Tá lá? Tá lá ainda. E tá com aquelas roupas especiais aqui no mora. Vira aí o pescador. Ou já... Largou de mão, conseguiu pegar nada. Tá de saco cheio, tá fumando cigarrinho. O que vocês acham que é isso aqui? Deve ser um ovo de dinossauro, né? Olha lá, ó. Parece uma ilha do Largados Pelados, ali, ó. Pra esquerda. Faz o quimbo, só cai em algum lugar e tenta mexer aí. Mas ele vai? Liga pro povo, onde é que você vai mirar? Uma rocha ali, ó. Cadê? Ali a rocha, lá. Ah, tá. Ah, ele tá mirando na rocha. Pronto, ó. Agora tá no sentido de tracking, né? Vamos ver se ele acompanha. Ó, tô virando, mas ele vai seguir pra lá, ó. Tá vendo, ó? Fugou e acompanhou. Ó. Não tirou o foco da rocha. Aí, apertei o gatilho, desligou. Mas é isso aí. Vamos chegar pertinho do riozinho ali. Nossa, peguei a manha do quimbo. Tinha que mostrar pro Silvito como é que funciona a bagaça. Agora, olha só. Olha só como ele segue perfeito, ó. Olha lá, ó. Só que você tem que tirar as mães e levantar ele pra cima e pra baixo também, não. Tá por lá, né? Ó, voltando pra cá. Ó, voltando pra cá. A linha é bonita, a linha não tá forte, ó. E olha só a cara, eu tô perfeito. Eu vou lançar o desafio pro Silvio. Silvio, se você ver esse vídeo, eu te dou dois lápis da Glock se você conseguir pular pelado dali, ó. Aí sim, né? Não, dois lápis não, que é a minha coleção. Eu dou um só, hein. Um sozinho. Cadê o japonês? Já foi embora? Deixa eles dentro da água aí, filha. Agora deixa eu fumar você na água. E se você gostar do conteúdo, não é forçado não, pessoal. Quem gostar, se inscreve no canal nosso aí, que a gente sempre tá mostrando esses lugares bem legais aqui do Japão. Ferramenta, minhas armas, minhas facas, lanterna tática, que nós gostamos de muita coisa divertida. O pessoal tá dando sugestão de vídeo, a gente vai... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí